Alô, molecada! Faz tempo que eu não apareço, né? É, então, esse canal tem um dono, eu acho, mas por que que tá parando de ter vídeo? Por que que faz tempo que eu não apareço aqui? Quem me acompanha no Twitter já sabe, já reclamei por lá, mas o que aconteceu basicamente? Vou contar a história inteira, história chata, tá ligado? Não tem nada a ver, assim, não é que eu fui passado pra trás, um pouco, mas você não vai ficar com raiva de ninguém. Assim, basicamente fui viajar, né, tirei minhas férias, saí de viagem, fui pra Europa com seu dinheiro, muito obrigado por isso, e eu fiquei quase um mês lá, eu fiquei contando com o dia de sair o avião e voltar, eu fiquei 23 dias fora, então, mano, nem liguei o YouTube durante esse tempo, eu deixei já vários vídeos gravados, né, tanto que durante esse meio tempo tava saindo vídeo todo dia, e quando eu chego no Brasil eu vejo uma coisa um pouco interessante. Quando você entra na página do YouTube, aparece o quanto de dinheiro você fez nos últimos 30 dias. Eu entrei e eu percebi que tava faltando algum elemento na página principal, não tinha o dinheiro, tipo, não tava escrito nada sobre dinheiro, caralho, será que bugou, será que o YouTube tirou isso pra não ficar dando gatilho nos criadores, que seria uma maravilha, né? Daí, olhando um pouco pra cima, apareceu uma mensagem assim, é, uma mensagem, tipo, quando tem uma mensagem, você toma um strike, aparece em vermelho, assim, você tomou um strike, cuidado, que senão eu vou aí comer tua bunda na tua casa. Não era assim, era uma mensagem amarelinha, assim, bem pequenininha, num cantinho, falando, olha, seu canal está com problemas de monetização, ele foi desmonetizado e pau no seu si. E, tipo, daí eu olhei aquilo, desde quando? Desde o dia 6 desse mês. Hoje eu tô gravando esse vídeo no dia 27, então desde o dia 6 esse canal não tá gerando dinheiro nenhum. E, tipo, eu tinha uma teoria não, uma realidade, que é a seguinte, se eu parasse de fazer vídeo num dia, pá, falei assim, foda-se, eu não quero mais esse canal, e deixar esse canal lá, claro, ia ter menos gente assistindo, só que, mano, eu tenho, no André Zitz, eu tenho 500 vídeos, não sei, é tudo isso? Talvez. No canal André Young, no principal, eu tenho pra 100 vídeos, talvez. Então o pessoal continua assistindo aos vídeos, continua aparecendo, continua gerando uma receita, nem que seja alguma coisa mínima, mas que me sustentaria, tá ligado? Meio que pra sempre, assim, até o canal cair no esquecimento, total. Com isso não aconteceu, o YouTube só simplesmente cortou a monetização e já era. Por que isso? Eu fui o autor da cagada, mas eu achei muito estranho o jeito que o YouTube responde a isso. Basicamente, teve o imposto de renda, né, adultos que me assistem sabem disso, que a data limite era pro mês passado, dia 31 de maio. Fiz lá, mano, eu tomei um susto do caralho no imposto de renda, porque eu tinha caído na malha fina, sei lá o quê. Basicamente, eu tinha preenchido tudo errado, eu não tinha colocado uma coisa certa no imposto de renda, tá ligado? Do ano passado, por isso que eu caí na malha fina, e eu paguei a mais do que eu deveria. Então eu vou receber dinheiro do governo, o que vai ser uma maravilha. Se eles pagarem algum dia, eu duvido, eles vão atrasar isso muito. E eu fiquei meio desesperado e tal, fui num contador, a gente refez o imposto de renda todo, e decidiu que o melhor caminho pra mim pagar menos imposto seria abrir uma empresa, correto? Correto. Porque eu pagava como uma Eireli, que é uma empresa de uma pessoa só, né, e abri uma conta no banco pra receber o dinheiro do YouTube por lá. Uma conta que tava o nome da empresa, né, não tava o meu nome. Eu coloquei essa conta, tipo, vou explicar antes. Tem o AdSense, é um serviço da Google, que por onde os YouTubers recebem o dinheiro, né. Tipo, a Google, ela é toda descentralizada, ela tem um serviço pra cada coisa. Então, nesse AdSense, ele junta todos os dinheiros de propaganda Google, tem gente que, tipo, tem um blog, ninguém tem mais, só que um exemplo. A pessoa tem um site, tem um blog, usa serviço de propaganda do Google, cada clique que entrar, cada propaganda assistida, ele vai ganhar dinheiro nesse AdSense. O YouTube não passa de um blogzão de vídeos gigantes, tá ligado? Ele funciona do mesmo jeito. Eu tentei mudar pra minha conta de empresa, só que o YouTube, ele não, por algum motivo, eu não sei se é porque eu coloquei algum documento errado, o meu nome tava escrito errado, tipo, ou tava escrito o meu nome no documento que o Google manda, só que tava o nome da empresa, eu acho que foi isso, tava o nome da empresa quando recebe, o banco também não deu satisfação nenhuma, tá ligado? Por que que ele recusou? Só que recusou, em vez dele falar assim, ah, recusou? Beleza, eu vou manter o seu dinheiro aqui no próximo mês. A gente tenta de novo, ou quando você trocar a conta que tá aí, acertar as coisas, a gente tenta de novo. Não, ele fez assim, recusou? Ai meu Deus, fodeu, esse canal está sendo hackeado, eu vou fechar tudo, pá! Já era, só monetização, acabou, você não vai poder ganhar dinheiro com vídeo, enquanto você não resolver esse pepino aí. Só que quem já resolveu alguma merda no banco, sabe como é que é, né? Demora pra caralho, os caras não tem pressa, daí ele fala assim, não, resolve em 10 dias úteis, só que tu vai ver o mês, tem 7 feriados, daí, tipo, mano, não resolve nunca no tempo dos dias úteis, e eu tô nessa, né, velho? Graças a Deus, o meu canal tinha mais de 500 mil inscritos, não o Andrézitos, o principal, e com isso, eu consegui entrar em contato com alguém do YouTube, um brasileiro, né, que ele ajuda, seria o seu gerente do seu canal, e ele ajuda qualquer pepino que der, não importa a coisa que aconteceu, ele ajuda o seu canal. Isso é muito bom, se não tivesse esse cara, eu jamais saberia o que era pra fazer, provavelmente, vai, agora, eu demorei uns 15 dias pra resolver, porque, ainda não resolveu, tá? Eu tô postando esse vídeo desmonetizado, e espero monetizar ele, mas o cara me deu 15 dias úteis, vai bater nessa sexta-feira, os 15 dias, desde a última troca de mensagem que a gente teve, depois eu vou começar a encher o saco dele todo dia, tá ligado? Pra voltar essa porra logo, porque senão eu vou passar fome aqui. O... Só que, tipo, mano, se eu não tivesse esse cara, eu não saberia o que fazer, porque você entra no AdSense, ele não fala pra você qual foi o problema, ele fala assim, literalmente, Ah, teve um problema, só a conta. Se procura aí, se vira, foda-se, tá ligado? Ele não diz exatamente qual foi o problema. O problema é que ele deu esse alerta de segurança, eu precisava confirmar que a conta era minha de alguma forma, só que pra fazer isso demora um tempo e ele não... Sei lá, ele não falou nada sobre eu ter que fazer isso. Se eu fosse fazer por conta própria, primeiro, eu ia estar estressado pra caralho, me descabelando aqui, e eu ia também precisar abrir uma conta no AdSense nova, eu ainda vou precisar fazer isso, só que, né, vai ficar monetizado enquanto eu faço esse processo. Eu ia ter que abrir uma conta no AdSense que pode levar coisa de um, dois, três meses, por quê? Pra você abrir uma conta no AdSense, eles mandam uma... Você coloca um endereço, né, seu endereço do Brasil, eles mandam uma carta que sai da Google nos Estados Unidos pra sua casa, uma carta física, com código de segurança, pra comprovar que você mora naquele endereço. Você tem que esperar essa carta chegar, conhece os correios, né, chega quando quer, às vezes funciona, às vezes chega em três dias, às vezes chega em dois meses. Chega a carta da sua casa, você vê o código de segurança, coloca no AdSense, pá, tá liberado, comprovou que você mora ali, né. Em vez de pedir algum documento, alguma coisa, não, eles mandam essa carta. E eu ia ter que esperar um tempo passo, graças a Deus, eu acho que tá sendo resolvido isso. História chata pra caralho. O que me salvou foi que, né, eu tenho o Gods of Sand lançado na Steam, tenho o Seraph's Last Stand, que tá me tancando um pouco, pra quem não conhece, deixa eu até virar a câmera aqui, ó. E entrar aqui. Esse joguinho aqui, Seraph's Last Stand, entrar na página da loja, vai sair update hoje, pra jogar no controle, hein, mano. Fique esperto. E ele tá me... tá dando uma tancada boa, velho. Vou admitir isso, viu. Tipo... Ele tá dando mais que eu ganharia com o YouTube, só que... Ai, nossa, velho. Deu bagulho aqui na costela. Só que ele... não vai me levar pra sempre, tá ligado? Porque a curva de venda de um jogo é assim, você lançou ele... Tem... Vende pra caralho, daí depois ele vai caindo. E eu já tô vendo ele caindo, né? Acho que a cada mês ele vai dando menos e menos. Então é bom eu voltar com o YouTube logo. Também... Por quê? Tipo, o que me deixa mais puto com isso, não é a questão de estar perdendo... Tipo, é ruim, que eu não tô ganhando do YouTube, é um dinheiro que eu tô perdendo. Nesse mês ainda é um mês muito bom, e eu espero que volte logo, porque o mês que vem é sempre o melhor mês do YouTube. é o mês que eu faço, tipo, a minha grana do ano. Então eu tenho que voltar logo. O que tá mais me deixando puto... Puto não, tipo, triste, assim, porque eu não fico puto, eu acho. É... Tipo, pô, tá perdendo... Sabe como eu percebi? Que tava alguma merda no canal? Eu entrava no meu canal no Andres Itz, lá na viagem, né? Eu não tinha ele logado no meu celular, ele só fica no meu computador. Então eu entrava como se fosse um usuário. Daí eu via o vídeo. Pô, o vídeo de ontem teve... 60 mil. Ah, o do outro dia teve 50. O vídeo de ontem não foi um bom exemplo, mas eu tava vendo que a cada dia eu tava perdendo 10 mil views. O que não é normal, porque geralmente tem uma base de população que me assiste que tá sempre lá assistindo, não importa se eu solto um vídeo cagando, tá ligado? E é meio que isso. E a galera sempre assiste um vídeo fazendo feijão. Quem sabe um dia eu faço um vídeo fazendo feijão. É uma possibilidade aí. Mas... E tem uma base de público que sempre assiste. Tava caindo muito. Eu acho que quando seu canal não tá monetizado, o YouTube fala pra que eu vou mandar esse canal pra galera? Eu quero que eles assistam outra coisa, uma coisa monetizada. Então, mano, eu tô evitando postar. Eu não sei quantas views vai pegar esse vídeo, tá ligado? Você vai pegar bastante porque o monetizado te corta as pernas. É até meio perigoso tá soltando vídeo agora na meiota. porque o que acontece? Ah, esse vídeo aqui tá desmonetizado. Ele vai pegar 10 mil views. Não é comum pro meu canal pegar 10 mil views. Eu pego... Eu tinha... Tava pegando, assim, umas 30 pra 40 e tava num momento ruim, viu, do meu canal. Porque antigamente eu às vezes soltava pegava 80, 90, até 100 mil no dia que eu soltava. Então eu tô num momento ruim do canal. Mas a gente vai levando, né? E é ruim esse corte de visualização porque também tipo o que eu ia falar porque que o nome desse vídeo é mais ou menos clickbait se é o fim do canal ou não. Não é o fim do canal. Eu vou continuar fazendo. Mas eu não sei se eu quero trabalhar com isso pra sempre, tá ligado? Talvez se eu arranjasse amanhã um emprego fixo o que Deus me livre não gostaria, tá ligado? Eu sei que tem gente que precisa mas se eu não... Enquanto eu não precisar eu não quero ter um emprego fixo normal que tem que trabalhar de tal hora a tal hora no escritório. Mas se eu conseguisse um emprego desse eu deixaria o YouTube de lado, com certeza. Porque eu não ia ter tempo de ficar... Eu não ia ter necessidade de dar conteúdo pro YouTube de ter pessoas me assistindo de ser famosinho, tá ligado? Não ia ter necessidade pra nada disso porque eu ia estar trabalhando no meu emprego das 8h às 5h e tá ótimo. Tô vivendo disso, tenho uma estabilidade. Agora, a carreira que eu tô tentando me mudar para que é Game Dev é excelente. Eu tenho o canal do... Mano, é a melhor coisa. Tipo, eu acho que meus jogos não teriam vendido se não fossem vocês, tá ligado? Dando wishlist, comprando no dia que sai. Isso ajuda pra caralho, tá ligado? Muito. Então, eu tenho que continuar o canal do YouTube porque eu necessito de vocês pro meu outro trabalho. Algum dia, se eu for uma empresa Activision gigante pra gastar milhões em propagandas, quem sabe? Mas no momento eu vou ter que continuar com o YouTube. mas... É tipo, eu gosto de fazer YouTube, não sei, é relativo. Eu tô tão acostumado na minha rotina a acordar de manhã e gravar vídeo que tipo, eu não gosto nem desgosto, tá ligado? É neutro pra mim. Eu gosto dos resultados que dá. Então, se o processo é neutro e os resultados são bons, então, no geral, eu acho que é positivo pra mim, tá ligado? Mas... Assim, não sei se quero trabalhar com isso pra sempre, tá? É tão simples que não tem por que largar, tá ligado? Não dói nada na minha vida parar. Se eu... Ah, se eu sei que eu vou viajar no final de semana, passar 3, 4 dias fora, beleza, mano. Eu pego uma tarde, fico das 2 às 4 gravando vídeo. Tipo, é mó pô... Eu trabalho muito menos do que qualquer pessoa normal trabalha. Então, é o emprego dos sonhos. Só que, como eu disse, o YouTube é uma montanha russa. Eu tô num momento ruim do meu YouTube. Pra voltar essa porra, velho, pra eu voltar a ganhar o dinheiro que tava ganhando há, sei lá, um ano atrás, eu não acho que vai ser fácil. Eu não acho que talvez eu nunca chegue lá de novo. Só se eu criar um canal novo que puta saco alimentar ele do zero por um ou dois anos, que foi o que eu fiz com o André Zitz, né? Pra chegar num patamar bom. Mas o que eu acho que eu vou tentar fazer de estratégia é tentar reavivar o André Young, que nem eu já queria fazer isso, né? Mas tentar reavivar o canal principal. Só que é difícil também com esses baques que o YouTube dá. Eu não sei quanto de um baque vai ser isso dessa desmonetização e desses 15 dias, um mês, no caso do André Young, um mês pra mais sem vídeo, né? Eu acho que vai ser um baque grande. Mas eu vou ter que tentar ficar segurando as pontas. Então, fica esperto aí quando sair vídeo. Já clica, já dá joinha, já compartilha com seus familiares, com a sua avó, porque eu vou precisar de bastante gente assistindo, né? Como eu falei, tem uma galera que sempre almoça vendo meu vídeo, então bateu 11 horas, bateu a hora do almoço, aparece meu vídeo pra pessoa. Tem um cara que eu assisto, o Luigi, alguns devem assistir, que eu assisto pra dormir. Então, bateu meia-noite, começa a aparecer vídeo dele pra mim. É bizarro, o YouTube, ele sabe dessas coisas. E pra essa galera, eu acho que vai continuar aparecendo, talvez um pouco menos, talvez me foda com isso, mas o que faz o grosso do meu dinheiro mesmo é a galera de fora que não tá acostumada a ver o meu vídeo, tá ligado? Que eu acho que tem uns 20, 30 mil que assistem todo dia, mas eu acho, tipo, quando um vídeo dá bom, ele pega uns 100 mil e é uma galera fluida. Uma galera que aparece de vez em quando, dependendo do tema, tipo, tem vídeos que dão melhor, tem vídeos que dão pior, gameplay dá muito pior do que se eu fizer react de Reddit, essas coisas, né? Mas também não tem ideia pra ficar fazendo react todo dia, alguma coisa diferente todo dia, tem que fazer gameplay pra alimentar o canal. Mas, mano, já falei demais, esse vídeo vai ficando por aqui, eu tô só esperando o canal voltar e é isso, eu vou apertar, já vou ficar com o mouse aqui, porque na hora que eu falar tchau, eu vou apertar o parar de gravar e já vou postar esse vídeo. Então é um, é dois, é três e até mais.